Hoje vamos falar de um caso clínico de uma paciente que estava com um diagnóstico de fibromialgia. Incrível que pareça, muitos profissionais ainda falam e diagnosticam algo que não existe diagnóstico, ou seja, a fibromialgia. O paciente apresentava alteração, falta total de libido, insônia, indigestão, constipação. Ou seja, não tinha modulação parasimpática nenhuma. Quando eu fui tratar ela, inicialmente começamos com o tratamento do chuveirão. O que é isso? Desobstruções da coluna, remodelar, normalizar as funções da coluna vertebral. Pois todos nós sabemos que nela, ou seja, na coluna vertebral, é onde apresenta todas as raízes da simpaticotonia. E essa paciente, no diagnóstico clínico funcional, ela apresentava a simpaticólise. O que é isso? Uma simpaticotonia crônica, esgotada, que não para de liberar cortisol e adrenalina. Ao normalizar todo o processo da biomecânica com remodelações e manipulações, já melhorou 90%. Enxaquecas, as funções neurovegetativas que eu mencionei, também já ficou melhor. Hoje no tratamento, abordamos com RCI visceral. Fiz o trabalho visceral, os nódulos cervicais normalizaram. Então aí você consegue entender, pela via visceral, nós conseguimos modular as funções parasimpaticotônicas. E agora, fizemos um trabalho também de liberação de tórax, sincronizando com o abdômen. E no próximo atendimento, ela já está aberta para trabalhar com a reprogramação neuropsicobiológica e fazer a modulação semonervoso autônomo, utilizando agora a esfera do RCI neurosensorial. Então, para você entender basicamente o nosso planejamento, as três dimensões do RCI, comecei com o chuveirão físico, depois fui para a parte sistêmica, atuando com as vísceras, que ativou a modulação do parasimpático e inibiu a simpaticólise. E agora, no próximo atendimento, eu vou entrar com a esfera neurosensorial para reprogramar e ressignificar todos os seus conflitos, já falados até mesmo em tratamento, nesse atendimento de agora, para normalizar 100% o seu sistema. Então é desse jeito que nós fazemos um grande diferencial na vida dos nossos pacientes, que acreditam no nosso trabalho e querem realmente se tratar, e estão cansados de ficar remediando, ou seja, medicina tapa buraco dos sintomas.